Confie em Deus como se tudo dependesse exclusivamente dele e ao mesmo tempo, trabalhe como se tudo dependesse exclusivamente de você. Mas, como ensina qualquer manual de sobrevivência, a providência mais importante é manter a consciência e nunca deixar de acreditar que mais cedo ou mais tarde sairá deste furacão. Filhos, esperança para finalizar. Aconselho que os pais, cônjuges, amigos, não se tornem juízes das pessoas próximas e sim um parceiro neste momento tão difícil. Sejam exemplos de fé, de perseverança. Tenhamos convicção que Deus não desampara nenhum de seus filhos.